E é isso aí galera, o ROG Phone 6 está entre nós, ele acaba de ser lançado globalmente e já estamos com ele aqui no Loop Infinito para um hands-on completo desse smartphone Completo, completo, não Quase completo Essa é a quinta geração do ROG Phone, o ROG Phone 6 que acaba de ser apresentado pela ASUS em um evento global e está disponível em duas versões, o ROG Phone 6 e o ROG Phone 6 Pro que tem essa telinha OLED na parte traseira do smartphone e configurações que vão até 18 GB de memória RAM E geralmente no dia do lançamento a gente sempre traz um hands-on, um unboxing do produto aqui Mas nesse ano como está rolando uma greve da Receita Federal que está atrapalhando muito a chegada de produtos, não é só esse aqui no canal Tem outros produtos que estão parados e a gente não está conseguindo trazer as novidades Hoje eu tenho um hands-on parcial dele aqui Marcel Campos, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Loop Infinito para a gente comentar um pouquinho do lançamento e importante deixar claro desde o começo aqui do vídeo que essa unidade que está aqui na nossa bancada hoje não é 100% final, né Marcel? É isso aí, é um sample de engenheiro ou seja, ele não é final ele não se comporta como produto final mas eu quis trazer aqui para mostrar para vocês aí em primeira mão aproveitar também que eles me emprestaram o estúdio para fazer a transmissão no meu canal A sua cobertura, né? A sua live Foi do caramba, muito obrigado E aí em contrapartida está aqui, para você mostrar para o seu pessoal Está aí o menino E ele só está aqui porque o Marcel está aqui porque essa unidade não sai da mão dele, né? Pode pôr a mão É, eu já puse já Não põe a mão Não põe a mão Não Olhando de longe ele é muito parecido com a linha ROG Phone 5 Na verdade se você olhar de frente é o mesmo produto pelo menos essa é a aparência porque todas as características receberam aí melhorias A tela, por exemplo, mantém a 6.78 polegadas com resolução Full HD Plus e também tecnologia AMOLED porém agora traz um refresh rate de 165 Hz que é um upgrade em relação à geração anterior que tinha 144 Hz mas o touch sampling da tela, por outro lado, dobrou e agora traz 720 Hz Essa tela também traz o Gorilla Glass Victus e por falar em Gorilla Glass, também temos Gorilla Glass 3 na parte traseira do smartphone que tem aí toda a parte de vidro no frame, na construção de alumínio e por falar em construção esse é o primeiro ROG Phone que traz aí uma certificação IP no caso ele traz a IPX4 com uma certa resistência a respingos de água e ainda sobre o design, como vocês já viram aí nós temos duas cores disponíveis nesses dois modelos e ele tem na parte traseira essa estilização gamer que aliás, ela ganha muito mais destaque nesse modelo branco e ambos os modelos Pro e não Pro tem esse logo RGB aqui que leva esse letreiro com esse slogan Dare to Play aqui é personalizável, você escolhe a cor mas só o modelo Pro tem essa tela OLED com várias animações isso já existia no ROG Phone 5, nessa telinha OLED mas agora ela ganhou mais funcionalidades e mais animações também e como sempre, o diferencial do ROG Phone está no desempenho e ele é um dos primeiros smartphones aí com o novo Snapdragon 8 Plus Gen 1 que alcança aí até 3.2 GHz de velocidade que é um novo recorde aí pra Qualcomm no mundo dos smartphones Android além disso, nós temos aí bastante memória RAM é um modelo normal, chega até 16 GB de memória RAM e o modelo Pro até 18 GB de memória RAM com, em ambos os modelos, até 512 GB de armazenamento não expansível inclusive, o Marcel está curtindo o jogo aqui já está jogando o que aí? Brawl Stars ah tá, achei que você estava jogando Diablo, gastando você gastou dinheiro no Diablo ou não? não, não tem as boas não gasta meu negócio é... não não em termos de câmeras nós temos aí o conjunto triplo com uma câmera principal de 50 megapixels f1.9 uma câmera ultra-wide de 13 megapixels f2.2 e uma câmera macro de 5 megapixels f2.0 ele também grava vídeos até 4K com 120 quadros por segundo ou 8K a 24 quadros por segundo e a câmera frontal tem uma resolução de 12 megapixels f2.4 e em termos de conectividade nós continuamos com um dos destaques da linha ROG Phone que é a segunda porta USB tipo C além da porta principal nós temos uma porta aí na lateral para os acessórios como esse cooler do futuro daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele e também temos aí o Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 suporte a NFC e também o leitor de impressões digitais ótico embaixo da tela e a bateria também é um destaque com 6.000 mAh de capacidade e um carregamento rápido de 65 watts além de também um carregamento reverso de 10 watts porém continuamos sem o carregamento sem fio porque não é a proposta desse produto então essas são as especificações técnicas do novo ROG Phone 6 buguei 6 e 6 Pro e ele está sendo lançado a princípio na Europa custando 1.000 euros pelo modelo de entrada que deve converter em uns 1.000 dólares mais ou menos mais ou menos porque eles lá colocaram com imposto com watt isso então os Estados Unidos costumam vender a 1.000 dólares sem contar o imposto e isso daí é pelo modelo de entrada com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento aí o modelo Pro mais parrudo esse que está na bancada aqui hoje com 18 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento chega custando 1.300 euros que também deve converter aí em 1.300 dólares esse lançamento por enquanto na Europa e aqui no Brasil ele chega tem que fazer agora que ele põe ah eu tentei né, eu tenho que tentar e o preço? mais caro que os 5 anos? mais barato que os 5 anos? a gente tenta né e essas são as principais informações aí com relação ao lançamento desse produto como eu comentei aqui no começo do vídeo nós ainda vamos fazer um unboxing e um hands-on dele aqui comentando aí os principais destaques porém tá rolando um atraso aí na liberação da receita e quando chegar chegou aí a gente faz o vídeo até lá temos um semi-hands-on com o Marcel aqui que trouxe essa unidade aí que eu não posso encostar não posso ficar opinando muito mas vamos lá os destaques desse produto então como eu comentei Marcel tá certo essa... ah tem o P2 esqueci de falar ele mantém, mostra o P2 aí ele mantém o único celular lançado em 2022 com o P2 meu irmão aí o cara fala é P2, é P3 é 3.5mm jack é P3 é TRRS mas você dá errado mesmo P2, P3 mas pra um bom entendedor meia palavra basta meia palavra basta brincadeiras à parte obrigado pela presença aqui no canal mais uma vez trazendo essas novidades aí em primeira mão Marcel e assim, o que a gente tá vendo nesse produto são melhorias uma evolução em todos os... em todas as características características que pro usuário comum às vezes não faz diferença mas elas pegam na hora do jogo não é? cara você tem que pensar obviamente não só você mas todo mundo que tá assistindo aí a gente inaugurou esse mercado né? a gente trouxe um produto que não existia antes com as coisas que ele trazia né? inclusive foi muito difícil de entender e ainda é muito difícil entender pra muita gente é smartphone gamer né? e aos poucos vai fazendo cada vez mais sentido pra quem tá distante do mercado asiático onde já fazia sentido naquela época aos poucos com mais títulos chegando dentro do mundo mobile agora você tem Valorant dentro do mundo mobile sim o próprio League of Legends Wild Rift League of Legends Wild Rift você vai vendo que vai crescendo sim e você também vai vendo um shift né cara? uma mudança na galera a quantidade de pessoas que jogam esses títulos mobile versus a quantidade de pessoas que jogam no console no PC o mercado mobile já passou de PC há muito tempo por isso que é aí que tá o ouro né? e é aí que as empresas estão sendo às vezes bem filhas das p*** lançando jogos que tem mais de 20 moedas pra catar o teu dinheiro né Blizzard? mas vamos ao produto Marcel fala aí alguns dos destaques né? você já tá testando essa unidade aí há um tempo é, tô brincando com ela gosto muito da personalização da telinha antes era uma coisa mais estética agora não é só estética ela também tem outras funções te avisa tem notificações mostra quais são as notificações que você tem lá sem você precisar abrir o sistema se você quiser deixar ele virado na mesa com a tela pra baixo e ver você só liga ali e vê quais são as notificações que tem você pode ficar de opa chegou uma do whatsapp né? então tipo de repente você tá esperando alguma coisa então é bem interessante tem essas coisas pra mim eu gosto bastante desse visual diferente inicia uma conversa às vezes sabe? quando você quer mostrar pra alguém algo diferente é legal mas ainda assim apesar das evoluções e mais animações ela ainda entrega o lance estético acima de qualquer outro qual é o outro smartphone que traz esse tipo de tela com essa ideia com esse visual faz parte do ID do produto e aqui dentro cara aqui tem um joguinho só pra gente ilustrar aqui nada demais o Brawl Stars e ó aquilo lá que eu tinha comentado é olhando ele assim de frente é igual ao ROG Phone 5 ao 3 ao 2 até que eu tenho aqui o meu 2 até hoje então eu acho que esse é o único ponto negativo ele tem um design meio datado na frente mas não é negativo é de propósito é uma escolha é uma escolha caixa de som que é frontal tá ali ocupa bastante espaço e o fato na hora que você segura ele com as duas mãos você segura ele assim essa parte aqui da mão ela sempre dá uma encostada ali na tela e dando essa abertura aqui né essa parte aqui né esses dois queixinhos como a gente fala aqui dos lados você evita o toque involuntário da mão é o bom disso tudo é uma consistência no design desde a segunda geração isso eu acho legal é um design com razão ele tem por trás um motivo entendi e também não tem o notch né e não tem notch as pessoas ainda ligam pra isso não sei 2022 não sei lembra a Apple copiou descaradamente ah de novo não a Asus ao contrário a Asus comprou comprou comprei que medo de fazer vídeo de manhã só sai só sai empolgado aqui e aí tem uma coisa legal que eu acho que vou até colocar aqui pro pessoal ver quando a gente puxa agora daqui pra cá agora você chama o Game Genie olha como tá legal cara a interface do Game Genie você tem acesso a tudo já antes ela era só lateralzinha né no canto agora ela pega muita coisa fica escondida parecendo um painel de carro agora tipo tá tudo aqui então você consegue ativar e desativar tudo e ainda pode mudar os modos aqui ó pode puxar e tirar também e mudar os modos porque ele tem vários modos agora perfis que você muda no meio do jogo e tem uma outra coisa bem legal também que eu curto deixa eu citar aqui você pode chamar um outro app dentro dele dentro do jogo sem atrapalhar o jogo um overlay de muita tarefa exatamente então por exemplo vou colocar a calculadora aqui mas só de exemplo poderia ser o WhatsApp esse é o preço dele aqui no Brasil? não eu não sei de onde vem esse número mas não é esse número o número misterioso de Marcelo Campos não é o número é um número é um número um número só um número nem viaja galera nem entra nessa é só um número que tá aí eu precisei calcular umas coisas e deu esse número aí não tem nada a ver com preço nada disso pelo amor nossa Will mas você pode chamar aqui nessa telinha o que você quiser você pode chamar o Telegram o WhatsApp você pode chamar outros apps que você quer que fique ali um acesso rápido né pra aplicativos e o aplicativo do jeito que ele é só que ele vem nesse formato que meu você não sai do jogo eu acho que isso é muito legal é bacana não interrompe eu acho que desde essa otimização do Game Genie desde o começo ela tem muitos recursos pra não atrapalhar a experiência do jogo né eu particularmente coloco num não perturbe ali na hora de jogar mas eu também não jogo muito no celular então é mais que quando eu testo esse tipo de produto mas enfim o que mais? a tela eu falei do eu falei do touch sampling né que agora é 720 hertz aliás 165 hertz que eu até eu sempre questiono porque 165 hertz não isso eu acho legal é muito legal mas tem jogo que aproveita isso o hardware ele consegue é aquela história é aquela história fizemos o sinfone 2 com 4 giga de RAM pra que 4 giga de RAM? eu acho que tem um outro jogo que vai oferecer uma experiência melhor num frame rate mais alto ou até mesmo uma outra experiência um outro aplicativo isso traduz é claro né um rolamento pelos aplicativos uma navegação pela interface é suavidade no máximo isso é muito legal mas eu acho que o touch sampling de 720 hertz faz mais diferença no competitivo né sempre faz é um ponto que todo mundo sempre vai pedir a galera que joga mesmo pra valer ele quer ter uma resposta cada vez mais rápida e isso muda muito a experiência pra quem não sabe o que é o touch sampling basicamente a tela tá escaneando 720 vezes por segundo o seu dedo o input que entra ali então é isso que significa mas vamos lá o que mais tem aí pra mostrar ó o Armoury Crate o Armoury Crate tá aí meu irmão essa parte aqui tá louca de configurar tudo dele todas as paradinhas dele painel de controle central né tudo 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 você configura tudo dele e os gatilhos Marcel a gente não citou os gatilhos mas ele se mantém né ele ainda traz os air triggers tanto aqui quanto aqui embaixo e é isso você faz todas as configurações no jogo jogos a 165 hertz ah lá tem uma página deixa eu ver peraí ah não acredito ah mas PUBG também é verdade eu lembro aqui PUBG roda numa batata em 165 hertz ah lá o Brawl Stars que ele tava jogando ali e tem uma lista assim seleta né é isso daqui como eu falei são experiências que você tem não é tudo que roda mas também quando você encontra é muito legal vai aumentando a lista quando a gente lançou o Rockford 2 essa lista era pequenininha você lembra lembro lembro isso é legal tem uma curadoria no aplicativo que já te dá alguns jogos já te fala o caminho na hora de testar também me ajuda muito menos PUBG que eu não gosto mas enfim mas é uma questão de gosto vou levar pedrada até dizer chega agora que mais que dá pra mostrar nessa unidade beta mais nada mais nada só isso acaba aqui acaba aqui não dá pra mostrar mais nada porque meu não é o produto final não é o produto final quando você tiver vai chegar mas deu pra dar um gostinho é só deixando claro que essa é uma pré-experiência era um vídeo que eu ia fazer só comentando o lançamento mas o Marcel tava por aqui aconteceu dele estar com essa unidade e aí a gente já comenta um pouquinho mas assim todas as experiências do ROG Phone 5 e 5S melhoradas no ROG Phone 6 ele não perdeu nenhum recurso é ele tá eu acho que só tem melhorias pra quem vai jogar porque teve eu acho que foi o 3 que perdeu o P2 né isso perdeu o P2 porque eu fiquei muito por conta por conta do modem 5G não era? era a antena é como as antenas estavam eles não conseguiram resolver o problema de antena eles resolveram tirar mas aí depois voltou o P2 graças a Deus esse é um resumo né essa geração melhora tudo que tinha na geração anterior mas tem os acessórios também e aí o grande diferencial e destaque desse lançamento é esse novo cooler olha isso aí velho parece que saiu direto num laboratório secreto da Aperture Science olha esse design que cooler invocado saiu um cooler frigobar eu achei maravilhoso a primeira coisa que eu quero falar sobre esse cooler é que ele não tem mais os Pogo Pins não então é legal ele só conecta na USB tipo C e também faz o pass-through só tem uma agora né aqui só tem uma aqui agora na lateral não tem mais nada antes eram duas né duas entradas depois veio uma entrada com o Pogo Pins na família 5 e agora só uma resolvida então você tira vídeo por aqui você alimenta por aqui o cooler o cooler também tem a própria alimentação dele não e ele esse cooler aí ele tá muito louco o design dele tá bem legal ele tem botões físicos atrás que também podem ser mapeados e aí melhora a experiência mas o mais louco é a redução da temperatura eles falaram que até 20 graus até 25 graus reduz a temperatura aí do chip do smartphone evitando thermal throttling e também deixando o produto muito mais confortável pra sessões longas de jogos o bagulho gera se você ligar ele se você conseguir ligar ele sem estar no produto ele tem uma trava pra isso não acontecer mas ele gela ele cria cheiro ele não é só ele não é só um ventilador nessa geração ele tem aquele sisteminha tipo aqueles aquelas geladeirinhas USB é o frigobar por isso que eu falei é literalmente é o frigobar é isso tipo eu tinha uma geladeirinha USB do Dio Extreme que era pra você pôr uma latinha assim isso aí a gente pegou aquela geladeira colocou dentro do cooler arrancaram a placa dela colocaram aí e o negócio gela é claro que isso não é o produto esse é um acessório que é vendido separadamente a menos que tenha algum bundle algum pacote que já venha incluso mas é uma das partes mais legais desse lançamento legal que o produto tá preparado é então o produto vem preparado pra você ter um quem leva a sério fica jogando por horas sabe que o celular esquenta você fica suando a mão é meio chato então com esse acessório que inclusive traz essa solução térmica pra valer que não é só um ventinho né você realmente tá aí tá refrigerando o bagulho mesmo aí eu acho muito louco além disso ele também é compatível com os gamepads o Kunai 3 correto pra quem quer curtir um Xbox Cloud a vontade ou um Stadia lá em Orlando vem comigo e é isso eu acho que a última coisa que faltou a gente discutir aqui é preço e disponibilidade no Brasil esse vai esperar quando chegar no Brasil se chegar no Brasil eu sempre falo isso eu sempre trago né é que assim eu tenho uma teoria né sempre que a fabricante fornece um acesso antecipado pra gente né a gente espera que ele chegue no Brasil porque tem que ter uma razão pra isso e tem produto que não deu certo também isso tem aquele Google que a gente foi testamos lá o Pixel putz era 4A se eu não me engano não é o Zenfone AR eu tinha certeza que ele veio pro Brasil ele não veio o Zenfone AR o Zenfone AR projeto Tango eu lembro a gente mostrou também isso que esse não teve como trazer mas esse aqui vem né ele já tá aí tira a mão tira a mão vocês não sabem ele fez eu assinar um contratinho antes de começar o vídeo que eu posso segurar ele por tantos segundos eu gastei tudo isso no começo do vídeo agora não deixa mais eu pegar o negócio então é isso aí pessoal por enquanto é só esses foram os nossos pitacos aí sobre o lançamento do ROG Phone 6 como eu comentei ele ainda vai chegar pra gente aí eu vou fazer um unboxing fazer aquela análise testando o produto que aí geralmente eu testo por mais de um dia pelo menos pra contar sobre todas as novidades e os recursos Marcel obrigado aí pela presença aqui no canal por acidente né você caiu de paraquedas aqui não tava programado nada mas aí tava aqui a gente acabou fazendo aí esse conteúdo e obrigado por ter esse early look esse sneak peek do que vem por aí tá aí é isso que você tem que dizer tá aí eu falo um textão mó bonito você fala tá aí fica mais legal tá bom valeu galera até a próxima tchau 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 tchau